Quero ouvir, hein? Uma fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Nem se importa nem saber do que eu sinto Poucos metros quase virou uma bilhão Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Nem se importa nem saber do que eu sinto Poucos metros quase virou uma bilhão Vou ser sincero com você Acho que não é jantar A razão tem que ir que não sou seu Até calma perceber que é indivíduo demais E o seu toque não traz Não adianta pôr gaveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não toca mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Nem se importa nem saber do que eu sinto Poucos metros quase virou uma bilhão Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Nem se importa nem saber do que eu sinto Poucos metros quase virou uma bilhão Não disfarça, eu já vi tudo que eu precisava Dessa vez, vou esperar sua desculpa esfarrapada Fala logo, vai Desembucha, vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular mandaram por engano Juro, eu não conheço, nunca vi essa pessoa Para de chorar, estamos brigando à toa Eu te avisei, e se for fazer Faça bem feito pra eu não descobrir Calma amor, não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Sou fiel, você acredita, é o único amor da minha vida Mentira, mentira Quem perdoe é Deus, meu querido Erra é o único amor da minha vida Erra é o humano, persistindo, o erro é Diego Ferrari Eu te avisei, e se for fazer E faça bem feito pra eu não descobrir Calma amor, não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Cê tá me chorando com cara de trouxa É, confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel, você acredita, é o único amor da minha vida É mentira, que mentira Tem que chorar com cara de trouxa É, confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel, você acredita, é o único amor da minha vida Mentira, seu moleque conforte e traíra Não fala que é mentira Eu sei das suas mentiras Sou fiel, você acredita É mentira, mentira Não fala que é mentira Eu sei das suas mentiras Quase Foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não defendia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquilava Quando você queria, sempre descontava Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor E o quê? Quase que isso me irá mover Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase nós dois Quase Foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não defendia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquilava Quando você queria, eu sempre descontava E o quê? Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor Quase que isso me irá mover Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase Quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu? Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Foi quase Foi quase, gente Talvez se ele estivesse Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Pé na barrigada Lembrou não, né? De que fresca sua memória Tentou a garra, rogação Derrubou a caixa de sol Pra variação Ficou a barrigada Tocou a pele, gabro o ex Pra sua sorte Eu não deixei, já tava tudo Tentou a garra, rogação Tentou a garra, rogação Amiga Cê tava me voça Subindo na mesa Virando em água Amiga Cê tava me voça Tomou tudo, tomou fora Só não tô movendo E a na cara Amiga Cê tava me voça Subindo na mesa Virando em água Amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tô movendo E a na cara Amiga Amiga Do céu Quem que cê aprontou Na volta da varilha medosa Menina, cê não ouviu Uma música Se eu te contar Cê não acredita Diz que aguenta A bebida Tomou tudo, a seguida A perna Não virou Refestação Cê tava me voça Cê tá me voça Cê tava me voça Amiga Sim tá me voça Cê tá me voça Cê tá me voça Seu vidro na mesa me lembrava, amiga Tomou tequila, tomou cebola Tomou tudo, tomou foda Quero ouvir vocês comigo Amiga Seu vidro na mesa me lembrava, amiga Tomou tudo, tomou foda Só não tomou vergonha na cara, amiga Seu vidro na mesa me lembrava, amiga Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou foda Só não tomou vergonha na cara Tomou tudo, tomou foda Tá osso, sem você tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Minha costelinha, sem dormir de cancinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É tarde, noite e dia, é muita covardia Eu te ligar sem não atender Você tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Oh, paixão de braço Sucesso Sucesso, sucesso da sua mãe Tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro louca Pando nada de agar no meu fio Tá osso, sem você tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de cancinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É tarde, noite e dia, é muita covardia Eu te ligar sem não atender Você tá pedindo pra eu morrer Amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Nheco, nheco Nosso, nheco, nheco Nosso, nheco, nheco Tô com saudade do nosso Nheco, nheco, nheco Do nosso, nheco, nheco Do nosso, nheco, nheco Tô com saudade do nosso Nheco, nheco Oh, mas é bom, coleguinha Cola de fé Boa demais, hein? Segura o Universal Music Explodiu Canta, bebê Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não continua Do que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés a nossa história Mas eu achei que cê fez O que cê tá me prometendo agora Compreende E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar É assim que a gente coloca aqui no Nordeste O que cê tá no Viva Voz E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar o quê Se você não tá te 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 A gente tá Esse sonho que só vem no Nordeste Vai, minha filha, vai Achou mais um amor comum Que não chega aos pés a nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá Vai, vai Gostou? Essa versão é de esmurrar, hein? Mara, cadê que a namorada te fruta seu, Mara? Ei, Marília, você não sabe o que me aconteceu Nem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me sombendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi, vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covado O tempo todo me lutindo Quase eu vi Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem Foi aí que eu decidi, vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade E se isso for verdade Por que você não terminou comigo? Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso Isso é um descaso Para amor que não me ama É praia, tô fora Não finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Eu me toquei Eu quero nunca mais Nós dois Ela é só cama e depois Sentimento zero A pisa cair Eu posso ver Eu Sume do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo Com você Cabou, cabou 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 Cabou, cabou Cabou Ouviou C Под Sabendo, tu Cab tornou Você emocionou C spiritual Acabou, acabou Nossa senhora Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passar Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ver sua agenda e pensamento Faz meu frágil coração Acelera o batimento E faz turu, 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 turu Esse turu tatuado no meu peito Tudo é em turu, 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 turu não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sem mar Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Esse turu, 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 turu Vem me atornizar Esse turu tatuado no meu peito Tudo é em turu, turu, turu Não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros Tem quem poderá pra ver Um romance imprevisível Com um turu, 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 turu Esse turu tatuado no meu peito Gruga em turu, turu, turu Não tem jeito Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta desse turu, turu, turu Turu, turu, turu Um beijo, sangue de punhor Vai se crescer sem movimento Eita, é bom demais Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Contra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Pra dizer que o amor não se acabe É que o amor não se acabe Meu orgulho caiu quando subiu algo Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um motão que arrastado Tô tentando te esquecer Mas o coração De novo eu fecho nesse bar Apagando a saudade Marcelo e André como o sal Pobreja nesse copo Abraça a narga Deus faz assim, ó Pois ali Enquanto o céu não volta Eu tô largando as traças Longe do sentimento Sal, sal, sal Abraça a lei Já já venenei A solidão é como a era desse Enquanto o céu não volta Eu tô largando as traças Joga a mão pra cima, canta pra mim Ai, vai! Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Arrocha, neném Simbora estimar as coleguinhas mais amadas do Brasil Meu orgulho caiu quando subiu alto Ai, deu ruim pra mim Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tô atacando uma dã de arrastar Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Mas o coração não me tem De novo eu fecho antecipado Apagando a saudade Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Maldito sentindo Maldito sentimento Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oi, coleguinha Há quem diga que quem anda só É melhor do que ao lado De quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado E precisa de alguém Há quem diga que quem anda só É melhor do que ao lado De quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado E precisa de alguém Vou tomar um caminho mais certo Vou seguir direto Até onde eu quiser Vou levar esse amor Solitário, tranquilo E não vou até onde eu puder Veja só Eu podia estar ao seu lado Mas não deu Eu não vou ficar nada imparado Eu tô enloubrando Onde há de ação Pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode me já guardar em seu lugar Nós vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra amor Resolvar o que ainda não Vou tomar um caminho mais certo Vou seguir direto Até onde eu puder Vou levar esse amor Solitário, tranquilo e na dor Até onde eu puder Veja só Veja só Veja só Eu podia Estar ao seu lado Mas não deu Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Eu tô enloubrando Onde há de sol Muito meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode me dar uma vez seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor Pra salvar o que ainda não Ainda não, ainda não, ainda não É de amor, eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, 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 vem E quem tiver um manual eu aceito Quem tiver eu até compro É sempre assim, eu sempre tô caindo Enlatada E quando eu vou bebendo O som do carro vai voer A vizinhança denuncia minha casa Em poucos segundos A polícia acaba com a graça Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adernil Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adernil Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber É de amor Eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, vem, vem E quem tiver um manual eu aceito E quem tiver eu até compro É sempre assim Eu sempre tô caindo em matada E quando eu vou bebendo O som do carro vai voer A vizinhança denuncia minha casa Em poucos segundos A polícia acaba com a graça Como é que é? Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adernil Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adernil Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer O que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber 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 Recordações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais, você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Oh não, oh não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar, que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Mais de mil vezes cantarei Porque não mora a ilusão E onde quer que você vá Escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Mais de mil vezes cantarei Porque não mora a ilusão E eu estou seguro que Escutará seu coração O seu coração O seu coração E olha que é a veste maravilhosa Minha gente, meu povo, minha palavra Se é pra chorar, a gente chora No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro celular Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Eu segui minha vida Até ela começar Segui a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez Corria de raio E ela tava cachimida Cada vez brigada no chão O Silvio não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Corria de rua Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu dava, outra boca morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteira Eu tava solteira, eu implorei pra voltar Sou preso na sua vida Não tô ouvindo nada que ele tá falando Que bom, não tinha acabado Que ótimo! Bem-vindo, vai pra cá Era uma raiada, eu falei Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteira Eu tava solteira, coisa nenhuma Eu implorei pra voltar Ai meu Deus! Não me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o... Que foi isso, vai? Alegria! Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Pacia d'água Pacia d'água, eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Pra ter você eu pulei tanta fogueira Pacia d'água, eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Pacia d'água, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou É bom demais, Júlio! É bom demais, Júlio! Que só vive apaixonada Nunca peguei nada de ré Pra ver o corte quebrar Vamos comer, vamos comer, minha gente! Ainda arrastou o vil Uma paçoquinha, gente! Que coisa melhor! O peste, que saudade da moleste A melhor paçoca do mundo! Essa é a dobra! É a melhor paçoca do Brasil! O peste, o peste, o peste O peste, que paçoca boa da moleste O peste, porque o tempo não se afeta Felícia! O peste, meu coração virou querneste O peste, o peste Desse se sumjando a roça Que só vive apaixonada O peste, meu coração virou querneste A peste, meu coração virou querneste O peste, meu coração virou querneste Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Um dedrão na escada Pensamentos Absurdos Que só vive Caiu Meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe Quem sabe eu ache alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Que queira Vem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É Não tem mais conceito Pensamentos Absurdos Que Caiu Meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Me queira Vem Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer um pouco Que coisa vai Alegria Chuvinha e balão Venha seu coração É tudo que eu queria Taquei a porta no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tando a fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Meu amor Toquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tando a fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer um dia Chuvinha e balão Ganhar seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tando a fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Pra quem é faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tando a fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Bora, família Bora, família Bora, família Bora, família Bora, minha gente Se nós aqui não tem tempo ruim, não É tudo para... É tudo animação Bora, Caio Bora, bora Mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Um dogrão na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É Não tem mais conceito Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não, não deu em nada Não fui nada a fazer Não fui nada a fazer Não fui nada a fazer De um dedrão na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais conceito Pensamentos absurdos E caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Me queira Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais Um dedrão na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a conta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou Audio Jungle 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 O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro